Música Aconteceu em Pindobassu, Bahia, o primeiro dia de campo da fazenda Vale da Serra. Música Conversamos com o coordenador do grupo Integra, Antônio Schacher, um dos palestrantes do dia de campo. A gente olhar para o futuro com a perspectiva que a única certeza da vida é que as coisas mudam, vão continuar mudando, é uma provocação muito importante em todas as áreas de negócio. E ela não é só pertinente na pecuária, mas no nosso dia a dia, na nossa vida. Os nossos valores pessoais não mudam, mas a jeito de fazer as coisas, eles precisam mudar. Então hoje foi muito legal porque o público foi acolhedor, compreendeu os pontos de transformação e principalmente ficou claro que nós como líderes precisamos ser os agentes de mudança. E aí quando eu perguntei para cada um, quem é o responsável por essa mudança, o pessoal levantou a mão. Então essa foi a grande mensagem que a gente quis trazer e me parece que ela ficou aí no coração das pessoas. É muito legal ver o papel das empresas que têm genuinamente a vontade de mostrar, de expor, de convidar a uma nova reflexão. Então o evento hoje foi incrível, eu percebi um empenho muito grande dos patrocinadores, principalmente da Matsuda, em garantir com que as pessoas pudessem vivenciar um jeito diferente da média em se fazer pecuária. Vale da Serra é uma fazenda incrível, ela tem um destaque, na minha avaliação, um destaque não só regional, mas um destaque nacional no desempenho. Então eu tenho certeza que todos que vieram aqui voltaram incomodados, ou pelo menos um pouco diferentes do que chegaram. Encontramos Regina do Vale, da Fazenda Três Morros. Ela destaca a parceria com a Matsuda. Foi uma oportunidade muito boa para a região ter um dia de campo desse tão rico, né? Para adquirir esses conhecimentos com grandes feras, como você disse. E foi muito bom, muito prazeroso, estar aqui neste momento, participar desse evento. A Matsuda, ela é parceira, né? Da Fazenda Três Morros. E é sempre muito bom, essa troca de experiência com vocês, vocês são muito abertos, né? Estão sempre disponíveis para a gente. E sempre tem sido muito bom trabalhar com vocês, é gratificante. Vinícius Lopes é zootecnista e supervisor comercial da Matsuda Bahia. Para o grupo Matsuda é uma satisfação. Para o departamento comercial, tudo começa de um relacionamento onde vem uma confiança depositada pelo Gutenberg, pelo Camilo, pela família, de abrir as suas porteiras e aceitar as nossas informações técnicas. Aqui na Fazenda Vale da Serra, junto com o Bernardo, que é o nosso parceiro, a gente conseguiu executar protocolos nutricionais, fazer todo o acompanhamento da formação de seus pastos. O uso das demais linhas, onde a gente procurou buscar o que a gente tinha comentado inicialmente. Bons desempenhos, né? Bons resultados. E o melhor de tudo é fechar com esse primeiro momento, com um dia de campo como esse, né? Propagando a informação, a gente teve duas excelentes palestras e teve a participação do público da região. É isso que a gente busca e agora é dar sequência de todo esse trabalho. Conversamos com Gabriel Fernandes, engenheiro agrônomo que faz parte do Departamento Técnico da Matsuda na Bahia e também palestrou no dia de campo. O Departamento Técnico da Matsuda se sente muito honrado em participar de um evento dessa magnitude, o primeiro dia de campo da Fazenda Vale da Serra, no município de Pindolbaçu, Bahia, onde nós participamos, contribuímos, colaboramos com uma palestra com a temática de formação, manejo e recuperação de pastagens. Foi uma solicitação da equipe organizadora e trouxemos as informações para um grupo de produtores da região que estão ávidos por informações técnicas consistentes no que tange a essa temática. Bernardo Mota Oliveira é médico veterinário e representante do grupo Matsuda. Seria importante a gente fazer esse dia de campo num lugar onde tivesse esse aporte, que é o que a Fazenda Vale da Serra oferece. Então, contamos com as palestras do Antônio Chácar e também do Gabriel, nosso agrônomo da Matsuda, que com muita sabedoria tratou sobre pastagens, sobre as forragens e foi muito valoroso para todos que estavam aqui. Com certeza foi um dia de bastante aprendizado e que, graças a Deus, todos elogiaram bastante. E a Matsuda, com certeza, teve papel fundamental nisso, tanto no papel da Fazenda quanto para o sucesso do dia de campo. Gutenberg é gestor da Fazenda Vale da Serra. E tive uma grata surpresa no primeiro dia de campo porque a gente imagina que vai ser bom. Mas, graças a Deus, os amigos atenderam o chamado, tanto os amigos pecuaristas quanto os expositores. Nós fizemos aqui, na verdade, um rapaz me falava que não foi um dia de campo, foi uma mini exposição. Nós tivemos aqui todas as soluções para o pecuarista, desde o poço artesiano, ao pivô, à energia solar, à caminhonete, ao trator, à UTV, à nutrição, à pastagem, à herbicida. Então, nós conseguimos fazer uma coisa que, você já viu aquele ditado que diz, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então, eu sabia do nosso potencial e só tenho a agradecer aos amigos pecuaristas, aos expositores, a Matsuda por estar aqui com a gente, ter acreditado no nosso projeto. E é só agradecimento e felicidade nesse momento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Matsuda. Matsuda.